Vamos sair um pouquinho agora da chuva e ir agora para uma chuva de denúncias. E é de um agente de viagem. Aquela viagem perfeita que você tanto desejava acabou se transformando em um pesadelo para dezenas de clientes de uma agência de viagens com sede aqui em Maceió. Um dos casos mais graves foi de um casal que pagou por um pacote internacional e ao chegar ao destino descobriu que nenhum dos serviços estava pago. As vítimas, então, procuraram a polícia para denunciar o proprietário da agência que sumiu sem dar satisfação. Neto Mota conta essa história a partir de agora aqui no Fenômeno. Neto. Os casos chegaram até a polícia depois que um grupo de 12 pessoas que iam viajar no último final de semana para a Itália e para a Suíça não conseguiram embarcar na data. Somente um casal que faz parte do grupo disse que o prejuízo ultrapassa os 30 mil reais na viagem que acabou não saindo. Eu, desde janeiro, a gente vem cobrando do André passagem, outras coisas. Ele disse, não, a gente vai dar tudinho certinho e tal, não se preocupe. E sempre ligando para a WhatsApp, alguma coisa, a gente falava com ele. E quando foi agora próximo, ele disse que perdeu o celular. Está em cima da viagem, em cima da reunião nossa. Perdeu o celular e a gente ficou preocupado e a gente já sabia que não existia essa viagem. Acho que foi o H que se perdeu o celular. Além do Marcos, outras pessoas já haviam confiado no mesmo homem que se dizia agente de viagem porque ele teria créditos com essas mesmas vítimas com a desculpa das viagens que não foram realizadas durante a pandemia da Covid-19. Ele disse que a empresa fornecedora abriu falência e ele não teve como segurar. E que se eu não colocasse na justiça, que ele ia me ressacindo. E eu não coloquei porque ele não se evadiu, ele tinha endereço, fui orientada por meu filho. E aí eu não procurei a justiça e fiquei esperando, aguardando. Em 2019, ele criou uma nova viagem, essa nova viagem, para pagarmos em 2020. Que a viagem ia ser em 2020 e não pôde ser por causa da pandemia. E foi adiando, 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 adiando e ficou para 2023. Tudo certo, criou um grupo de... e onde ele ia me ressarcir metade do dinheiro investido. Não, a senhora paga outra metade e eu desconto da viagem anterior. E essa semana foi o cume, ele sumiu. O caso mais grave aconteceu com o casal que saiu aqui de Maceió para o Peru e só ficaram sabendo, em outro país, que não haviam mais passagens emitidas para a volta deles até Alagoas. O pacote incluía ida e volta, saindo de Maceió, hospedagem em Cusco, em Lima e em Águas Calientes. Passeios de ida e volta para Águas Calientes, incluindo Machu Picchu, entrada, trem, transfer, absolutamente tudo. E o seguro viagem. E nós passamos o cartão, a quantia de aproximadamente 13 mil reais. E ele demorou muito para mandar os dados da viagem e ele saiu mandando tudo salteado. O que ele mandou, de fato, foi a passagem de vinda com o localizador e a passagem entre Cusco e Lima, também com o localizador. Ele não mandou, ele mandou também prints, ele não mandou nenhum e-mail em momento nenhum. Ele mandou prints das reservas dos hotéis. Chegando no aeroporto de Lima ou de Cusco, nós vimos que não tinha transfer, não tinha ninguém com a nossa placa, não tinha uma pessoa para trazer a gente até o hotel. Então, a gente veio até o hotel de táxi comum. Chegando no hotel, que ele havia mandado o print, a gente deu a entrada no hotel. E antes de a gente entrar no quarto, a recepcionista disse que a tarifa era 150 dólares. Eu disse, como assim? Já era para estar pago. Então, não estava pago. A gente já procurou saber nenhum print de hotel que ele mandou estar pago. Ele fez tudo por operador, a gente já descobriu qual foi o operador. Nenhum hotel está pago. Ele não mandou o passeio de Machu Picchu. Ele não mandou o seguro saúde, que para mim foi o pior, porque eu passei mal. A advogada das vítimas disse que o número de pessoas que se consideram lesadas pelo mesmo homem que se disse agente de turismo já ultrapassa 60 pessoas. Uma das vítimas que está no grupo falou que tem uma amiga também que está atualmente fora do Brasil, na Europa, onde também só recebeu passagens e está lá perdida praticamente, né? Sem o dinheiro suficiente, arcando com todas as despesas de hotéis, mas que nessa situação do pessoal do Peru, eles estavam até sem dinheiro para a passagem de volta, tá? Existem pessoas também que têm mais de 30 mil de débito com ele, de viagens que foram pagas e não foram ressuscidas. Diante disso, o que vai ser feito em relação aos procedimentos de investigação, boletim de ocorrência, tudo que vai ser feito agora e o que é que vocês vão pedir? Os boletins de ocorrência já começaram a ser confeccionados, já existe um delegado no caso, atuando no caso, já está encaminhado toda a documentação das vítimas, mas, inclusive, tem 12 pessoas que compraram pacotes para a viagem que iria ocorrer amanhã, só que até agora não receberam nada e ele não atende telefone, não retorna, não forneceu passagem, nem nada. Então, essas 12 pessoas também, a partir de hoje à noite, vão confeccionar o boletim de ocorrência e encaminhar para a autoridade policial para que ele tome as medidas cabíveis. Aqui do Complexo de Delegacias Especializadas, no bairro da Mangabeiras, Neto Mota. Obrigado, Neto. Terrível, né? Olha, desde que as vítimas procuraram aqui a TV Pajussara para denunciar esse caso, a nossa produção vem tentando falar com o proprietário da agência de viagens e, até agora, ele não foi localizado. Fica aberto o espaço para que ele possa se pronunciar. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto agora, ao vivo, com a Mônica Hermílio, que está na Delegacia Geral de Polícia Civil, para trazer para a gente como é que estão, para trazer os detalhes das investigações sobre esse caso que nós acabamos de ver nesse momento. Mônica Hermílio, boa tarde. Quais são as ações agora da polícia? Se já tem, inclusive, pistas para poder chegar até o suspeito? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Polícia Civil já está investigando e, no primeiro momento, está ouvindo as vítimas. São muitas vítimas, são pelo menos 30. Nem todo mundo registrou ainda boletim de ocorrência, o que é preciso que eles registrem para que a polícia tenha mais informações a respeito dessa agência de viagens. Para falar sobre esse caso, eu vou conversar agora com o delegado Igor Diego, que está à frente do caso, delegado. Mais de 30 pessoas possivelmente teriam sido lesadas por essa agência de viagem. Quantas pessoas efetivamente já registraram boletim de ocorrência e quais são os primeiros passos que a Polícia Civil está tomando? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Várias pessoas já registraram boletim de ocorrência e hoje instauramos um inquérito policial pela DEIC para investigar esse possível crime de estelionato que está sendo narrado por várias vítimas. Já começamos a fazer os agendamentos com essas vítimas para que elas possam ser ouvidas na sede da DEIC e após ouvir todas as vítimas, juntar toda a documentação que comprove a contratação do serviço pela agência de viagem e também o comprovante de pagamento, nós iremos dar continuidade com a oitiva desse indivíduo, caso ele seja localizado. Caso ele não venha a ser localizado, ele poderá possivelmente ser preso, tendo em vista a prática de diversos crimes de estelionato contra essas vítimas que, infelizmente, só tomaram conhecimento agora de que as suas viagens não iriam acontecer da maneira planejada. Temos duas vítimas que estão no Peru, essas pessoas só receberam as passagens, então o questão de hospedagem, questão de pacotes, de passeios internos lá dentro dos países, dentro das localidades, não conseguiram, não estava nada pago conforme acordado e também um grupo de 12 pessoas que iria viajar para a Europa, mas que não conseguiram embarcar porque o indivíduo sequer forneceu as passagens para essas pessoas. Delegado, o que é que pode acontecer com esse homem, com essa agência de viagens? São muitas vítimas, que já existem muitas vítimas e podem aparecer no decorrer do inquérito outras vítimas. O que é que pode acontecer com ele? Exatamente, são várias vítimas, nós ainda não temos o número real de vítimas. Lembrando que, às vezes, as pessoas se declaram como vítima, mas para a Polícia Civil, a gente só consegue verificar realmente quem é vítima com o registro do boletim de ocorrência ou com o comparecimento à delegacia para ser ouvida. A partir disso, nós vamos verificar todos os valores que foram recebidos por esse indivíduo, que é proprietário ou representante da empresa de viagens, para que a gente possa ter o número real de vítimas, os valores reais recebidos por esse indivíduo. E também, como eu falei, ele poderá responder por todos esses crimes de estelionato para cada vítima, um crime de estelionato praticado, né, numa continuidade delitiva, demonstrando todo o dolo em praticar crime com os fatos iniciais que nós temos e não um mero desacordo comercial, uma vez que ele cessou a conversação, as informações para essas pessoas que já estavam viajando ou que estavam com a data marcada para sair, demonstrando o dolo em praticar um crime contra o patrimônio dessas pessoas. Inicialmente, uma fraude e depois o dolo de causar prejuízo, configurando assim crime de estelionato. Ele poderá, inclusive, via ser preso, caso não contribua com as investigações. Delegado, as vítimas serão ouvidas ainda essa semana? Já tem depoimentos marcados? Quantas pessoas o senhor acredita que vai conseguir ouvir ainda essa semana? Sim, nós marcamos quatro pessoas para serem ouvidas inicialmente nessa tarde de segunda-feira e a partir do número de vítimas que forem sendo identificadas com base nos boletins de ocorrência, nós iremos fazer um agendamento para que todas essas pessoas compareçam à sede da DEIC, na Santa Amélia, e a gente consiga fazer as oitivas delas pelos horários marcados para que elas não passem muito tempo esperando também lá na DEIC e que sejam prontamente atendidas. Então, nós iremos fazer todo esse levantamento de vítimas que desejam processar esse indivíduo criminalmente para que a gente possa fazer esse agendamento e creio que no decorrer dessa semana a gente já consiga ouvir todas essas vítimas. A gente sabe que tem pelo menos 30 pessoas que se dizem ter sido lesadas, nem todas registraram queixo ainda. Os grupos que ainda têm a viagem, que a data da viagem ainda é para o próximo mês, para datas um pouco mais distantes, eles também podem se considerar lesados ou não? Eles vão precisar realmente esperar chegar a data para ter certeza se realmente a viagem acontece ou não. Seria dessa forma que eles deveriam proceder? Bem, veja bem, diante desses fatos que já apareceram e que estão sendo amplamente divulgados, é importante dizer que essas pessoas já podem fazer o boletim de ocorrência, tá certo? No entanto, o crime só está consumado quando a gente verificar que realmente ele não pode, o indivíduo não pode cumprir com o que foi acordado inicialmente, com o que foi contratado, como as datas ainda são para dias seguintes, meses seguintes, essas pessoas de fato poderão também ser vítimas, mas ainda não tem a consumação do crime de estelionato, uma vez que esse indivíduo já atua no mercado de venda de passagens, venda de pacotes de viagens, então não é um indivíduo que apareceu agora e falou com diversas vítimas e sumiu, não. Então, também não tem configurado um mero desacordo comercial, como eu já falei. Então, as vítimas podem fazer boletim de ocorrência, nós vamos dar um atendimento especial lá na DEIC, porém, para ele responder por esses crimes de maneira consumada, somente para aquelas pessoas que já estiveram à data da viagem e que o objeto não foi cumprido. Delegado, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o delegado Igor Diego. Lembrando, Wilson, uma das vítimas teve pacotes comprados em 2019, já foi remarcado viagem e vem se estendendo a situação até agora e foi quando realmente percebeu de que não conseguiria embarcar. A polícia continua investigando e a gente levanta aqui a questão de que se você, por um acaso, também foi vítima dessa agência de viagens, procura a delegacia, que é importantíssimo que se faça o registro do boletim de ocorrência para constar no inquérito todas as vítimas oficialmente que foram lesadas por essa agência, Wilson. Muito bem, Mônica. Agradecer mais uma vez ao delegado Igor Diego, que vai começar agora a entender o caso com detalhes, ouvindo essa segunda-feira hoje, como ele citou, quatro pessoas para poder, então, fechar o cerco e, consequentemente, esperar que a pessoa, o suspeito, se apresente e, se não, se apresentar, como o próprio delegado disse, a polícia vai convidá-lo, então, a conhecer as confortáveis instalações da delegacia. Muito bem. Obrigado, Mônica. Obrigado, delegado. Parabéns pelo trabalho. Vamos continuar acompanhando de perto, porque é terrível, é um prejuízo horroroso, o que deveria ser uma viagem de alegria e de satisfação, que não é barata, acaba causando todo esse desconforto terrível e um prejuízo muito grande, né? Vejam que tem pessoas que ainda estão no local onde viajaram, ao chegar lá, você espera, quando você vai em uma agência de viagem, você espera que alguém te tenha com uma plaquinha dizendo o seu nome, para você, para poder te dar toda aquela segurança de levar você até o local, o translado, tudo certinho. Não tem nada, a gente está lá que não tem nem passagem para voltar. Ao chegar no hotel, a moça disse, 150 dólares a diária, mas eu vim no pacote e já paguei. Senhora, infelizmente, não ter, confusão, tem que pagar, porque lá o cara não vai querer saber quem é, se o cara pagou, se deixou de fazer ou tal. Dor de cabeça e prejuízo. Vamos acompanhar de perto esse caso e vamos atualizando para vocês, na proporção em que as coisas forem dando encaminhamento com a polícia, nós vamos acompanhar. E o espaço continua aberto também para que a agência ou o agente de viagem quisesse pronunciar, mas agora ele vai ter que se pronunciar também com a polícia.